Olá, bom dia. Presidente Bolsonaro chega em Brasília após receber alta de hospital em São Paulo. Crianças de 5 a 11 anos de idade são incluídas no esquema de vacinação contra a Covid-19. Primeiro lote de vacina infantil chega no Brasil no dia 13 deste mês. Prova de vida do INSS volta a ser obrigatória. O Brasil em dia desta quinta-feira, 6 de janeiro, já está no ar. O presidente Jair Bolsonaro já está em Brasília depois de receber alta do hospital em que estava internado em São Paulo para tratar de dores abdominais. Em coletiva imprensa, Bolsonaro destacou o enfrentamento à pandemia de Covid-19 e as principais ações tomadas durante o recesso de fim de ano. Bolsonaro ficou internado por dois dias após sentir um desconforto intestinal na madrugada de segunda-feira. O médico cirurgião Antônio Luiz Macedo descartou a necessidade de cirurgia e explicou o atual quadro clínico do presidente. O presidente sofreu um atentado há anos atrás, como todos os senhores sabem, uma sacada, que originou uma cirurgia muito bem feita pelos profissionais que atenderam ele de fora, Santa Casa, muito bem feita. Mas depois disso ele teve uma peritonite no dia 12 de setembro, ou seja, alguns dias depois do acidente. E essa peritonite gerou uma grande quantidade de reação imunológica no abdômen dele. O presidente está normal, vai fazer uma dieta especial durante uma semana, vai apenas fazer caminhadas, não vai fazer exercícios muito intensos, mas ele está curado e pronto para o trabalho. Em coletiva com a imprensa, o presidente também destacou as principais ações do governo federal desde o início do recesso de fim de ano, como, por exemplo, a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Bolsonaro também ressaltou a entrada do Brasil como membro não permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Estamos muito bem com a política externa. A nossa nova cadeira, depois de 10 anos, no Conselho de Não Permanente de Segurança da ONU se fez presente. É mais um sinal de estarmos bem com a política de fora do Brasil. Bolsonaro também destacou o enfrentamento do Brasil em relação à pandemia de Covid-19. Onde todo mundo esperava que se fosse perder 10% do PIB, nós perdemos 4%. Foi bastante? Foi. Mas não se compara com os grandes países. E como nós conseguimos manter os empregos? Nós terminamos agora o terceiro ano de mandato nosso, com dois de pandemia, com um saldo positivo de 3 milhões de novos empregos no Brasil. Em 2021, os destaques da política externa brasileira ficaram por conta da visita do presidente Jair Bolsonaro a alguns países, da ajuda humanitária ao Haiti e da assinatura de acordos bilaterais nas áreas de educação, ciência e tecnologia. Veja na reportagem. O presidente Jair Bolsonaro esteve presente em vários encontros. Por causa da pandemia de Covid-19, alguns foram feitos de forma virtual, como a cúpula do BRICS, que reúne as cinco potências emergentes, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Agradeço à presidência de turno indiana pelo excelente trabalho em 2021 e pela organização dessa reunião. Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 e a redução do número de casos em todo o mundo, outros encontros voltaram a ocorrer de forma presencial. Foi o caso da Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro, em Nova Iorque. O presidente Jair Bolsonaro fez o discurso de abertura da Assembleia e destacou as ações do Brasil contra a pandemia. Até o momento, o governo federal distribuiu mais de 260 milhões de doses de vacinas e mais de 140 milhões de brasileiros já receberam, pelo menos, a primeira dose. Na luta mundial contra a pandemia de Covid-19, o Brasil doou imunizantes para países da América Latina, Caribe e África. A ajuda humanitária também foi enviada para o Haiti. O país sofreu com um terremoto que matou 2 mil pessoas e deixou centenas de desabrigados e feridos. A bordo do KC-390 da Força Aérea Brasileira foram enviados medicamentos, equipamentos médicos, purificadores de água e alimentos. Bombeiros brasileiros também foram ao país, onde ajudaram na assistência médica e na avaliação e demolição de construções que ofereciam riscos aos haitianos. O presidente brasileiro também esteve em Roma, na Itália, onde participou da cúpula do G20, formada pelas 20 principais economias mundiais. E em novembro, foi aos Emirados Árabes Unidos e assinou acordos de cooperação nas áreas de educação e ciência. Ele também participou da abertura do Fórum de Investimentos Brasil Emirados e da cerimônia de inauguração da Embaixada do Brasil em Manama, capital do Reino do Bahrein. E nos encontros com líderes e autoridades, o presidente Jair Bolsonaro reforçou o empenho do governo federal na ampliação de investimentos brasileiros e estrangeiros em cadeias produtivas vitais para a segurança e a prosperidade do país. Crianças com idade entre 5 e 11 anos foram incluídas no esquema de vacinação contra a Covid-19. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira, quando também foram apresentados um cronograma e a ordem de prioridade no processo de imunização desta faixa etária. A vacinação em crianças de 5 a 11 anos de idade deve começar pelos menores com comorbidades, deficiência permanente, indígenas, crianças que vivem em comunidades remanescentes de quilombos e crianças que vivem em lares, com pessoas que tenham risco de evolução grave para a Covid-19. Vencida esta etapa, o Ministério da Saúde recomenda que a vacinação siga pelas crianças mais velhas, de 10 a 11 anos, descendo para as mais novas até chegar aos 5 anos de idade. O intervalo entre a primeira e a segunda dose deverá ser de 8 semanas. Os estudos demonstraram, principalmente em adultos, que em um intervalo a maior de 3 semanas, há uma maior produção dos anticorpos neutralizantes, ou seja, nós temos um benefício maior. No dia da vacinação, a criança deverá estar acompanhada dos pais ou responsáveis. Caso contrário, o acompanhante do menor deverá assinar um termo de consentimento. Não será necessário um atestado médico indicando a vacina, mas o Ministro da Saúde recomenda que os pais consultem um profissional. Nós temos no Brasil 53 mil equipes de saúde da família, que têm médicos competentes, que podem esclarecer as dúvidas dos pais, para que eles possam tirar a conclusão e decidir o que é melhor para os seus filhos. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 20 milhões e meio de crianças com idade entre 5 e 11 anos. A pasta contratou da Pfizer, o único laboratório com imunizante para crianças, aprovado no Brasil, 40 milhões de doses, sendo que a metade desses imunizantes deve chegar até março. Já a primeira remessa de vacinas para as crianças está prevista para chegar ao país no dia 13 de janeiro. Até o final deste mês, o país deve receber 3 milhões e 740 mil doses de vacinas para o público infantil. A gente tem essas reuniões semanais com a Pfizer. Em todas as reuniões, a gente busca antecipar o cumprimento desse cronograma. E na medida que a gente for conseguindo isso, ou for tendo novidades, a gente informa a todos os senhores, mas isso é o que a empresa consegue disponibilizar para o mês de janeiro. A prova de vida do INSS foi suspensa durante a pandemia do coronavírus. A última suspensão foi de 90 dias. Agora, ela voltou a ser obrigatória para aposentados e pensionistas. E é preciso ficar atento para não ter o pagamento do benefício suspenso. A Nathalie recebe pensão pelo falecimento do marido desde 2013. Ela conta que deixou de fazer a prova de vida uma vez e teve o benefício bloqueado pelo INSS. Vinha uma mensagem ou no aplicativo ou no comprovante de alguma operação que faria no banco. Sempre vinha uma mensagem informando que estava no período de prova de vida. Então, como eu não recebi nenhuma dessas mensagens e o próprio banco também não enfatizou, não confirmou que estava no período, eu deixei passar o tempo e depois eu parei de receber. A prova de vida evita fraudes e pagamentos indevidos. Por isso, a Ivanilce, moradora de Rio Branco, no Acre, diz que mesmo na pandemia não deixou de ir ao banco. Foi tudo tranquilo, mesmo na pandemia eu usei todos os cuidados possíveis, tá? E não tive problema nenhum. Após três meses de suspensão, a prova de vida voltou a ser obrigatória. Por isso, aposentados e pensionistas precisam ficar atentos. O INSS montou um calendário para atender os 3 milhões e 300 mil beneficiários que não fizeram o procedimento nos últimos dois anos. Quem está desde 2020 sem realizar a prova de vida, por exemplo, tem até o fim de janeiro. Para regularizar a situação, os pagamentos das aposentadorias e das pensões começarão a ser suspensos em fevereiro. Para fazer, é só ir ao banco que você recebe o benefício. Quem fez o recadastramento na Justiça Eleitoral consegue realizar a prova de vida pelo aplicativo Meu INSS. E em caso de dúvidas, aposentados e pensionistas podem utilizar os canais de atendimento do INSS. Por telefone, a Central 135, de segunda a sábado, de 7 às 10 horas da noite. Outra opção é pelo site, no endereço que aparece aí na sua tela, ou pelo aplicativo Meu INSS, disponível para os sistemas Android e iOS. O Brasil reforma cerca de 14 milhões de pneus por ano. Para garantir a segurança dos veículos que usam o produto recalchutado, o Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, publicou uma portaria que reforça as regras para o setor. O pneu recalchutado é muito usado no Brasil, principalmente em veículos de carga, por ser mais barato. A Associação Brasileira do Setor estima que 65% de todos os pneus usados nos grandes veículos são recapiados. A economia para o transportador é muito grande. Não dá para o transportador viver sem a reforma. Existem 1.300 empresas no país que reformam cerca de 14 milhões de pneus por ano. O Brasil só perde para os Estados Unidos na reciclagem do produto. É um setor de geração de mão de obra intensiva. Ele gera empregos. Daria mais ou menos uns 50 mil empregos diretos no Brasil. Os pneus estão entre os itens mais importantes para a segurança de motoristas e passageiros. Eles são responsáveis pelo desempenho e dinâmica do veículo, além de serem fundamentais na hora da freada. Para garantir aos consumidores um produto fabricado com qualidade, o Inmetro publicou uma nova portaria, com normas mais rígidas para o setor. O foco principal dessa portaria é segurança. Então, na verdade, ela tem um conjunto de requisitos que devem ser observados pelas oficinas que oferecem esse serviço para que, de fato, esse pneu, quando submetido a teste, seja capaz de se comportar como um pneu novo. O governo pretende aumentar a fiscalização e, ao mesmo tempo, desburocratizar um setor que, indiretamente, contribui para a sustentabilidade do meio ambiente, pois reduz a produção de lixo e de gás carbônico. Se não houvesse recapagem dos últimos 10 anos, o Brasil teria consumido 5 bilhões a mais de litro de petróleo. Isso significaria cerca de 27 bilhões de toneladas de gás carbônico a mais emitida na atmosfera. Os ministros da Cidadania, João Roma e da Casa Civil, Ciro Nogueira, estiveram nesta quarta-feira em Teresina, no Piauí, visitando os pontos mais afetados pelas chuvas. Cerca de 400 famílias ficaram desabrigadas. 700 milhões de reais foram repassados ao Ministério da Cidadania para ajudar estados que foram atingidos por fortes chuvas desde o fim de novembro do ano passado. No caso da Bahia e de Minas Gerais, com repasse, 200 milhões de reais vão para distribuição de alimentos a grupos populacionais tradicionais e específicos. E 500 milhões de reais serão destinados à proteção social no âmbito do Sistema Único de Assistência Social para quem foi afetado pelas chuvas. Para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. Para você, um ótimo dia e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto